Imagina um estado com uma economia que cresce acima da média brasileira. É o mesmo lugar que construiu uma nova ponte entre o Brasil e o Paraguai, que fez a engorda da orla de Matinhos e está tirando do papel a ponte de Guaratuba, um lugar que não para de duplicar suas rodovias, como a BR-277 em Guarapuava, a Rodovia dos Minérios, a PR-445 em Londrina e muitas outras. É o mesmo lugar que atrai investimentos com as novas concessões rodoviárias. Um lugar que há quatro anos seguidos tem os melhores portos do país, que pavimentou mais de 1.200 quilômetros de estradas rurais e tem um dos maiores programas de asfalto em cidades do Brasil. Um lugar que está se transformando no maior centro logístico da América Latina, que está à frente e dá o exemplo em diversas áreas. Esse lugar existe e se chama Paraná, terra de gente que trabalha e cuida.